Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar de dólar e ienes. Eu vou estar sempre atualizando os estudos aqui, tá? Vou estar sempre dando esse giro de mercado com vocês aqui, então fica atento. Você, pô, já tem que começar a se inscrever no canal, né? E ativar o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui, aqui, pô, eu posto muito vídeo de gráfico. Não tem enrolação, tem negocinho de conversinha, é gráfico, entendeu? Pra você pegar o conteúdo, é só ativar os... tem sininho no YouTube ainda, mano? Tem, eu não sei, deve ter. Então ativa o sininho aí no YouTube aí, já deixa o like, comenta também que ajuda no engajamento aí, beleza? E assim, eu vou estar sempre atualizando, eu faço muito isso no FireMate Club, né? Se você não é do FireMate Club, tem um link aqui embaixo, aqui, ó. É só clicar e ir pra dentro do FireMate Club, eu passo isso lá todo domingo. E aqui no canal eu vou estar passando também toda semana aí, eu vou estar postando algum giro. Eurodólar, dólar iene, GBPUSD, XAUSD, né? Pra vocês entenderem o que que tá rolando. Beleza? Hoje eu vou falar aqui do dólar iene. E o estudo do dólar iene, eu vou até começar do zero, né? Pra vocês entenderem aqui. Antes de olhar o dólar aí, eu dou uma olhada aqui no eurodólar. O eurodólar, né? Tá vendo essa velinha vermelha aqui, agora derretendo aqui, um pouquinho meio que caindo aqui, já quase 50% do movimento, ó. Mesma linha de raciocínio. O eurodólar começa a marcação no mensal, né? Sempre por essa resistência aqui, ó. Tem alguns vídeos meus aqui no canal do YouTube falando sobre isso. Você pode... Tá no cardzinho aí, ó. Pega no cardzinho que tem alguns vídeos explicando isso aqui bem a fundo. E aqui eu tenho, tá vendo? Suportezinho. Durante muito tempo eu fiquei acompanhando esse canal, tá? Pro eurodólar. Tá vendo? Pode colocar fechamento de vela ali na cabecinha da vela. Não tem problema nenhum. Fica melhor ainda, tá vendo? Ok. Gráfico mensal. Eu sempre utilizo variação de dois tempos gráficos, né? E o M15. O mercado chegou próximo ali. E tá rolando um padrão, porque é uma resistência importante. Então esse mapeamento, eu já tenho ele já há de muito tempo. Então quando eu bato o olho no gráfico do eurodólar, eu já... É a primeira coisa que eu olho, né? E aí depois eu vou operando as regiões aqui. Aí eu vou fracionando isso aqui. Cada região é uma região e por aí vai. Pá, pá, pá. Aqui ó, vai fracionando. Você vai perceber que o mercado vai respeitando cada regiãozinha dessa aqui. Cada padrão de um ponto de entrada, tá vendo? Pode fracionar aqui também no meio. Vai ter um cinquentinho importante ali que possivelmente ele testou, tá vendo? Exatamente, ó. Aí você joga isso no M15, né? Olha lá. E fica clássico lá. Tá vendo? Olha lá. Aí a gente tem entrada tanto aqui embaixo. Aí é aquele padrão Fiamese que eu sempre falo, né? Eu falei que ia falar de dólar e ele. Tô falando de euro dólar. Vai rolar dólar e ele. Fiquem calmos. É que é legal vocês pegarem essa... É legal vocês pegarem essa visão do euro dólar pra entender o dólar e ele. Quando eu começar a falar de dólar e ele, vocês vão entender. O vídeo vai ter 45 minutos hoje. Não reclamam. A galera reclama aí, mas hoje vai ficar com 45 minutos? Porque é muito conteúdo, gente. Vocês têm que dar graças a Deus, hein? Os caras reclamam de conteúdo. Ah, tem que fazer vídeo 10 minutos. Mas como? Não tem jeito. Aqui, ó. Eu espero o padrão, tá vendo? Plá, 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 plá. Play. Foi embora. Aqui já teve uma entrada. Aqui você tem outra posição acontecendo. Ou continuação. Que pode rolar. É uma região muito foda, né? E dali pra baixo. Então, o estudo nasceu. Pra vocês terem noção aqui, eu dei essa explicação, né? Pra vocês entenderem que o estudo do euro dólar nasceu dessa região. O euro dólar faz uma correlação contrária com o dólar e ele de médio e longo. Pra quem olha gráfico de 15 minutos e gráfico curto, eu uso o gráfico de 15 minutos pra execução. Mas o cara que usa gráfico curto, é difícil ver isso. Porque às vezes eles vão caminhar juntos, entendeu? Mas se você olhar gráfico mensal, assim, semanal pra cima, você vai perceber essa correlação contrária. Tá? Euro dólar, o euro é base, dólar é cotação, dólar é iene, dólar é base, iene é cotação. Agora a gente vai pro dólar e iene. Entrou com o dólar e iene agora, né? Dólar e iene. O meu estudo sempre também começa no mensal. E igual o euro dólar, ele tem um canal ali que eu acompanho. Que é essa região aqui, ó. Pode marcar aqui no corpo da vela. Perfeito? Ok. Durante algum tempo eu também acompanhei esse suporte, que variou junto com o euro dólar, tá? O dólar e iene ficou no 113, 104, 113, 104, durante muito tempo. Agora é recentemente que ele teve força pra romper a casa do 113, aí 882, tá vendo? Lembrando que isso aqui é um estudo FireMate, tá? Não é indicação de compra e venda, não sou pai de santo também, pra ficar indicando nada pra vocês, pra dar sinal pra vocês. Se vocês quiserem sinal, vocês procuram o centro espírita aí. Isso aqui é o meu estudo FireMate, eu criei a minha técnica. Então isso aqui é o estudo FireMate que eu aplico pra utilizar aqui, pra enxergar o que tá acontecendo no gráfico. Isso aqui é uma estratégia. O que a FireMate te dá? Take, Stop, Subciclo, entendeu? O ponto de entrada, a FireMate te mostra tudo. A FireMate é uma técnica completa. Então é isso que eu tô te mostrando aqui. E aí você pode aproveitar isso pras suas oportunidades. Quando você for traçar um estudo aí na tua casa, você pode aproveitar aqui e seguir algumas linhas de estudo. Aqui tem essa linha pra mim que é a região, a linha do Equador, sabe? Depois que ela rompeu e o preço ficou acima, né? Existe uma regrinha que a gente acompanha se o preço vai se estabelecer acima dessa resistência ou não. A gente teve essa semana o Eurodólar em alta. O Eurodólar voltando pra aquela resistência importante que é 114. Ali é a linha do Equador do Eurodólar. O Eurodólar se mantendo acima de 1,14, né? Isso indica que ele tá retornando ali pro próximo canal acima, tá vendo? Aí aqui passa a ser a nova região de referência, porque ele tá passando pra cima da linha do Equador ali e vai lá pra fazendo. Ele fazendo esse movimento, automaticamente a gente espera que o dólar Yen, né? Ele volte pra linha do Equador do dólar Yen essa aqui, ó. Então que ele volte pra essa linha de novo. pra dentro, entendeu? Isso não aconteceu. Então, se a gente teve uma vela rompendo essa linha, ela rompeu, né? Isso aqui é gráfico mensal, a gente vai mapear as regiões de execução. E uma regra que a gente utiliza aqui é o seguinte, a primeira vela que rompeu foi essa vela verde aqui, ó. Ela deixou uma região, tá vendo? Depois que teve uma segunda vela que deixou aqui uma sombrinha, né? Foi até um 2Gzinho, né? Deixou uma sombrinha ali, eu posso utilizar a máxima dele ali como referência, tá vendo? Então, teoricamente, o preço se mantendo acima dessa região, acima dessa região aqui, ó, isso indica, né? Que possivelmente, o euro dólar esteja caminhando finalmente lá pra 1,09, que é o que a gente espera, 1,09 e pouco ali a gente espera. Ele soprou, né? Você viu que soprou lá. É quando o Marcelão fala 1,09 alguma coisa, a galera aqui é cravado, os caras acham que é foda, mas é foda. Mas chegou perto ali, pode rolar. Assim, o máximo que eu esperava era 1,09 no euro dólar. Então, como ele chegou muito perto, gera aquela dúvida, né? Se ele vai realmente ter força pra ir pra cima de 1,14. Tem que esperar aí as próximas semanas pra... Esse vídeo sai na terça, né? Então... A gente vai ter já a resposta no meio da semana aí pra outra, pra próxima semana aí. Então, essa é uma região importante. Amanhã tem payroll, né? Então, então, voltando aqui no dólar e ano. Então, a gente tem que acompanhar. Tudo pode acontecer amanhã, né? Eu não opero payroll. Não opero de sexta-feira. Eu já fico de fora do mercado, porque geralmente eu fico... Eu já mato a semana na segunda ou numa terça, ali no março. A gente fica quarta-feira, já tá posicionado. Então, aqui é a região que a gente tem que aguardar. Aqui você pode ter um parâmetro. A gente tem essa máxima, né? Que é uma confirmação que o preço realmente tá buscando regiões superiores. E aqui a gente tem a linha do Equador, né? A região que difere, que demarca tudo isso. Força compradora. Abaixo dela, força vendedora. Aí você pode jogar no M15, que é o gráfico de execução, tá vendo? Existe um caminho ali, ó. Caminho longo, ó. Entre uma região ou outra. Se você perceber aqui, olha o estudo do mensal. Né? É essa região aqui, ó. É isso que eu tô de olho. Se você perceber agora, o preço, teoricamente, ele tá ali na região de 50. Óbvio que hoje, na hora que eu tô gravando o vídeo, eu posso dar uma posição mais importante desse vídeo, não é pegar um encaixe ali de M15, até porque quando rodar o vídeo, já passou, entendeu? Essa entrada. Mas é vocês entenderem quais regiões ele tá buscando, entendeu? Quais regiões o mercado tá indo. É o mais importante. Porque se eu for... Qualquer traçado que eu faço aqui, porque eu utilizo dois tempos gráficos. Aqui eu tô no gráfico de análise, que é o gráfico maior. O gráfico M15 é o gráfico de execução. E qualquer... Se eu for marcar qualquer região aqui de execução, quando for postado o vídeo, já passou a entrada. Entende? Mas eu vou colocar aqui em casa educacional pra vocês entenderem um pouco da linha de raciocínio que vocês forem montar aqui. Mas o que vocês têm que pegar do vídeo? As regiões que ele pode buscar. Então, a gente tem aqui, ó. 116, 200 e... 116, 320. Ele partindo acima, possibilidade de tá buscando topos acima aí, quem sabe em 120, né? Difícil chegar lá. Mas assim, qual que é a expectativa dele se manter ali em cima? Cara, a expectativa é uma expansão bem bacana. De no mínimo aí, 118, tá? 118,507. É isso que busca. 123 ali? Acredito que não. O problema aqui que é o seguinte. Nessa diferença, quando o Eurodólar chegou agora beijando o 110, né? Automaticamente a gente já teria que ter aqui o dólar ien, meio que já beijou. Pior que quase beijou também, né, cara? A gente bateu ali no máximo de 116,503, né? E a probabilidade ali, na nossa opinião, por enquanto, realista era 118,598, entendeu? Então, a gente tem que aguardar muito essas duas regiões aqui, ó. Se eu fosse executar no M15, hoje é quinta-feira, não tem como executar a ordem na quinta, na minha opinião, porque o melhor do estudo já foi, o melhor da semana já. Se você olhar para a semana, né? Se você olhar aqui, ó, você vai perceber, ó, que tentou muita entrada na semana, tanto para a queda, tanto para a alta na correção, né? E o que a gente tem que entender agora, é que assim, se eu fosse posicionar aqui, tranquilo, o preço está no 50% da região, ó. Mediu o canal aqui, fez uma expansãozinha, né? Plá, 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 plá. A gente entende que ele está pertinho, e ali vai dar bingo, vai dar alguma coisa por ali, ó. Entendeu? E assim, óbvio que amanhã, sexta-feira, é pebrãozinho, né? Rolando. E é óbvio que o mercado vai sair de alguma região, ele vai buscar alguma dessas regiões aqui, possivelmente já na sessão de amanhã. Mas eu aguardo o domingo para poder catar a semana e aguardar a posição aí, porque para mim já foi. Como eu falei, a melhor posição é analisar o mercado domingo, e pegar a boa da semana ali. Pegar uma coisa no meio do caminho numa quinta-feira é complicado. Então, não faz sentido você traçar ali um M15 agora. Mas assim, importante, importante vocês entenderem aqui, eu diria divergências que acontecem, né? Entre o Eurodola e o Dólar-Ien, tem regiões importantes, o vídeo é sobre o Dólar-Ien, né? Tem regiões importantes acontecendo, essas são as regiões. E o Eurodola, se você tiver a sacadinha, se você tiver a manha, aí o macetinho, né? O Eurodola, você também pode acompanhar esse movimento aí no Eurodola, porque o movimento é praticamente contrário aí. Tá vendo? Pede resistência. Possivelmente aqui, se tudo correr normal, dentro do normal, tá? porque o preço acima de 1,14, ele já não é mais normal, ele já tá voltando pra ciclos anteriores, porque o normal pra mim, que eu mantenho, é o ciclo de 2014. Ele saiu uma vez só, saiu a segunda, mas ele se manteve aqui, inclusive, e voltou agora. então ali pra mim é o normal, então acima pra mim, né, já é alta, então ali é uma, possivelmente, é uma região de retorno, entendeu? Então pode estar rolando alguma coisa, se romper pra cima, beleza, vai embora, aí tem que subir o canal, e é isso. Show de bola, foi um curso, eu falo, não sei, é um curso, vocês tem que, quantos minutos de aula aí? Porra, 15 minutos é um curso, praticamente, vocês tem que deixar um like, né? Foi, informação, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, e aproveita, cara, porque é o seguinte, esse movimento é só pro cara que tem paciência, aquilo que eu falei, aqui é educacional, né, é o meu estudo, faz a mente, é como eu marcaria, como eu marco a técnica, e isso ajuda vocês a fazer a marcação, tem que fazer a marcação, tem que ter paciência, esperar fechamento de vela, aplicar a rotina correta, e já era. Beleza? Boa sorte pra todo mundo, beijo no Marcelão, e até a próxima. Tchau.